Quando você aprende uma língua nova, a primeira coisa que você precisa aprender é como dizer oi. Mas existem várias formas de você dizer isso e hoje eu vou mostrar pra você todas elas. Lembrando que se você tem planos de viajar para o Brasil, eu criei um e-book gratuito de português para viagens com tudo o que você precisa saber pra não ter problemas com o português. Se você quiser receber o e-book, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. A forma mais simples de você cumprimentar uma pessoa é com a palavra oi. Essa palavra é adequada pra todos os níveis de formalidade e pra você falar com pessoas de todas as idades. Ela é muito usada no nosso cotidiano. Uma outra palavra que tem exatamente o mesmo significado, mas é um pouco mais formal, é a palavra olá. Nós utilizamos essa palavra quando vamos falar com uma pessoa que não temos tanta intimidade ou queremos mostrar um certo respeito. Você pode até começar um e-mail utilizando essa palavra sem nenhum problema. Para falar com pessoas muito íntimas, como por exemplo, seus amigos, você pode usar a expressão E aí? Essa é uma expressão muito usada pelas pessoas mais jovens. Por isso, você não deve usar a expressão E aí com o seu chefe ou em situações muito formais. Pra você perguntar pra uma pessoa como ela está, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está bem ou não, você pode usar a expressão tudo bem? Da mesma forma que a palavra oi, você pode usar a expressão tudo bem em todos os níveis de formalidade, pra falar com todas as pessoas. A outra pessoa provavelmente vai responder Se ela não estiver bem, ela vai responder Se você quer ser um pouco mais formal, pra você perguntar como uma pessoa está, você pode usar a expressão Essa é uma expressão muito comum e pode ser utilizada, por exemplo, em um e-mail pra um contato de trabalho. As possíveis respostas pra essa pergunta são exatamente as mesmas da pergunta tudo bem. Mas se você quer falar com seus amigos brasileiros, provavelmente a melhor opção é usar a expressão beleza. Beleza é uma palavra muito usada no português e a outra pessoa provavelmente vai responder exatamente a mesma coisa. Beleza? Beleza. Além dessas, existem muitas outras expressões que significam exatamente a mesma coisa, mas variam bastante de acordo com a região do Brasil. Alguns exemplos são Firmeza, Joia, Tranquilo, Suave E muitas outras que você vai encontrar pelo Brasil afora. Além disso, existem algumas formas de cumprimentar as pessoas de acordo com o horário. Entre as seis da manhã e as onze e cinquenta e nove da manhã, você pode falar bom dia. Entre meio-dia e seis e cinquenta e nove da tarde, você pode falar boa tarde. Depois das sete, você pode falar boa noite. Quando é a primeira vez que você fala com uma pessoa, é muito comum as pessoas falarem muito prazer ou simplesmente prazer. Essas duas expressões são uma simplificação da frase muito prazer em te conhecer. Quando uma pessoa fala isso, significa que ela gostou de te conhecer e também é um sinal de educação. Você pode simplesmente responder prazer ou então igualmente. Por fim, você precisa aprender a se despedir das pessoas. E a forma mais fácil de fazer isso é com a palavra tchau. Se você vai ver a pessoa em pouco tempo, você pode usar a expressão até logo. Mas se você não sabe exatamente quando você vai ver a pessoa novamente, você pode usar a expressão até mais. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, deixa um like pra me ajudar a fazer mais vídeos como esse. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Até logo. Tchau.